Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam todos bem. Hoje é sexta-feira, ainda estou a trabalhar, ainda vou a trabalhar hoje, ainda não estou de férias, por isso decidi hoje mostrar-vos o look que resolvi hoje vestir, porque tenho umas reuniões e isso, um bocadinho mais arranjadinho, assim, mais prático na mesma. Então, vou começar por vos mostrar o vestido, estou com um vestido, é um vestido, é da Mango, ele tem assim as mangas, tem aqui um promenor, assim, nas mangas, que assim, faz assim aqui um franzido, e depois tem aqui um botão, tem de Cote em V, portanto é um vestido daqueles que cruzam, sabem, mas eu geralmente até o visto, ponho um pino, um pregador, uma coisa assim, mas hoje pus-me um topzinho por baixo, portanto pus um top, assim, por baixo, achei que ficava girido e deixei-o aberto, assim. Ele tem aqui, assim, uma faixa, é mesmo do vestido, portanto não é nada posto, não é mesmo do vestido, assim, está mesmo preso, então, ao vestido e é assim todo atrás, também, todo assim ao correr. Depois, vou-vos mostrar para baixo, vou tentar aqui baixar-vos a câmera, para vos mostrar para baixo, e afastar-vos um bocadinho, a saia, estava assim, até um dedinho, acima do, abaixo do joelho, portanto é um vestido que para ir trabalhar, assim, é prático e está assim arranjado, ele é forrado até, este vestido, e pus com esta sandália da Zara, que é uma sandália, assim, com um salto quadrado, bastante confortável, é dourado, dá com tudo, portanto, gosto, assim, deste género de sapatos e de sandália, assim, para o dia-a-dia, e também é daquelas peças, também, que, se vocês quiserem um look mais, um bocadinho mais arranjado, para uma saída, para uma festa, seja o que for, também fica bem, portanto, dá para o dia-a-dia, e dá também para uma saída mais especial, eu cada vez invisto mais dinheiro nestas, compro mais este género de peças mesmo, estas sandálias comprei o ano passado, na Zara, até acho que, tinha um preço agradável, acho que foi R$ 29,90, e esta na Zara também tem várias do mesmo género, deste género, assim, de salto. Depois, o vestido é da Manco, portanto, já vos disse, tenho aqui, pus, aqui assim, deixem-me puxar um bocadinho mais aqui, pus este fiozinho, assim, este fiozinho da Swarovski, é um coraçãozinho dourado, num fiozinho, assim, bastante fininho, o relógio é o da Guess, tenho usado agora bastante este relógio, agora, no verão, assim, acho que também dá com tudo, sabe, é daquelas peças também que acabam por dar com tudo, e como o vestido tinha aqui a faixa dourada, escolhi os acessórios um bocadinho mais para dourado. Depois, verniz, verniz, tenho aqui uma novidade, foi dos últimos que comprei, é este verniz da Kiko, é o número 30 da Kiko, da gama Perfect Gel, portanto, são agora os da Kiko que têm a tampinha prateada, é a gama Perfect Gel, tem muitas cores e tem cores em promoção também, na loja e no site, é uma questão de irem ver, tem muitas cores em promoção, portanto, esta é uma delas, é um verniz que faz, assim, tem um glitter, é um glitterzinho, não podemos chamar bem, não é aquele glitter tradicional, até se faz, assim, um ligeiro até relevozinho, sabe, quando tocam, parece que tem, assim, um açucarado, mas fica brilhante, portanto, não atira para mate, nem nada disso, fica brilhante. Gostei bastante da cor, vou-vos deixar uma fotografia no Instagram, ok, passem lá também e sigam-me também no Instagram, porque eu deixo lá muitas fotografias também do que estou a usar, assim, e dos vernizes também que estou a usar, portanto, vou lá deixar, então, uma fotografia deste verniz, porque realmente é bonito e está em promoção, se gostarem, se quiserem ir à Kiko, ver este, então, está a 3€, o preço normal é R$ 5,99, destes vernizes Perfect Gel. Depois, estou a utilizar o corretor da NYX, o Can't Stop Won't Stop, na cor pale, acho que é pale, exatamente, a cor pale, é a segunda mais clara, e realmente ele é bastante clarinho, estou a gostar dele, por acaso, estou a gostar, tem uma cobertura média, vamos dizer assim, a cobertura é média, mas funde muito bem, não fica nas rítulas, nem nada disso, eu aplico-lhe até pó por cima e tudo, e fica perfeitinho, estou a gostar bastante, ele custa, eu acho que foi R$ 7,90, se não estou em erro, R$ 7,90, comprei da Wells, no expositor da NYX da Wells. Rimmel, estou a utilizar o Pupa, o Pupa Vamp, normal, preto, dá um bocadinho de, dá um bocadinho de alongamento e de volume, faz as duas coisas ao mesmo tempo, portanto, também estou a gostar dele. Claro que agora há outros que quero experimentar a seguir, mas é um bom Rimmel, este da Pupa Vamp. Iluminador, estou a utilizar este aqui da Kiko, de uma coleção da Kiko, de verão, eu misturo todo e em certas partes ponho só mesmo aqui este mais clarinho, por exemplo, na cana do nariz eu ponho só aqui assim um bocadinho deste mais claro, no rosto, aqui assim, nas maçãs do rosto, eu misturo todos, até porque este dá um tonzinho mais, um bocadinho mais bronzeado, digamos assim, portanto ponho assim um bocadinho por cima de onde ponho o bronzer, o pózinho do sol, para me dar assim um tom mais, um bocadinho mais colorido, porque não tenho a pele muito branca mesmo no verão, portanto tenho que usar sempre, aliás eu uso o ano inteiro bronzers, para dar um bocadinho, para não ficar assim com a cara tão branca, não é, não assustar ninguém, e misturo-os aqui assim todos, também, portanto, os três tons. Portanto, estes iluminadores da Kiko, eles têm lá, agora tem um muito bonito da coleção da Disney, da Little Mermaid, muito bonito também, eu acho que a Little Mermaid está com, a coleção está com 30% de desconto, mas eu estou à espera que ele fique um bocadinho mais de desconto, para ir buscar o iluminador, como tenho assim vários, gosto mais de os comprar em promoção, não é, para não investir muito neles, mas realmente tem produtos muito bonitos esta coleção da Mermaid, e na Kiko há sempre iluminadores bonitos, é uma questão de procurarem, quer seja de coleção, quer seja da gama regular, têm sempre iluminadores bonitos, andam na casa dos 13, 16, andam mais ou menos assim nesse valor, os iluminadores, portanto. Sombras, tenho esta aqui iluminadora da Kiko, esta é a número 32, destas sombras da Kiko, não sei se não faz reflexo, para vocês conseguirem ver, e também é bastante iluminadora, é quase que pode ser, eu utilizo por baixo das sobrancelhas, e no canto interno dos olhos, claro, pode ser usada também na pálpebra toda, claro, depende da maquilhagem que queiram fazer, mas digo que ela até pode ser utilizada mesmo como iluminador na pele, mesmo que também fica, dá logo um glow, estão a ver? Um glow muito grande, portanto, às vezes também fica bonito, por exemplo, aqui assim na zona do lábio, no arco do cupido, se derem assim só um toquinho com o dedo, aqui assim de iluminador, ou com esta sombra, ou mesmo com o iluminador, aqui utilizando, eu gosto, nessa zona, gosto assim dos tons mais clarinhos, fica muito bonito e dá assim um aspecto mais iluminado à cara. Agora, também utilizei outra sombra, como todo azul escuro, fui buscar aqui esta da Too Faced, é uma sombra, já tenho há algum tempo esta até da Too Faced, mas está impecável, que tem estes tons assim azul aqui um bocadinho de tal, e que até eu pus esta mais clara na pálpebra toda, de cima, e esta depois junto às pestanas inferiores e superiores, portanto vou fazer assim um bocadinho, e depois puxei para cima um bocadinho para o côncavo, esta aqui, este tom, fica muito bonito, aqui parece um azul mais vibrante, mas ele acaba por ser um azulinho um bocadinho mais para o escurinho, ok? Portanto fica muito bonito e dá para fazer umas maquiagens muito bonitas também para, assim para sair, para a noite, também fica bonito. Depois de batom, tenho um destes double, são como é que eles chamam mesmo, para eu vos dizer o nome corretamente, Unlimited Double Touch, Unlimited Double Touch, ou seja, tem aqui uma parte, aqui está a cor no batom, portanto é daqueles duas partes, é um tonzinho muito normal, muito neutro nos lábios, fica muito natural, este é o número, é o número 102, está aqui, mas custa-se a ver, mas é o número 102, e depois põem este lado, que é um gelazinho transparente, assim, com um pincelinho, para no fundo selar e dar um brilho mais lacado. Portanto fica muito bem, duram muito tempo nos lábios, mantém-se bem nos lábios, e tem toda a gama de cores que posso imaginar, desde os beige, como é este caso aqui, um beigezinho natural, castanhos, rosas, vermelhos, laranjados, mais acobreados também, portanto, eu tenho vários, tenho vídeo no canal com todas as cores que tenho, portanto é só procurarem por Double, como é que eles chamam, ou mesmo Unlimited Double Touch, ele está aqui escrito, mas também se custa a ver, mas estes daqui, que realmente são, vale a pena, vale a pena comprar, estes batons são bons. O que é que me falta mostrar-vos? O perfume, vamos mostrar aqui o perfume, e o perfume hoje também é uma novidade, é o 718, e é similar ao Lancome La Vie est Belle Soleil Cristal, e digo-vos, eu mandei vir este perfume agora na última encomenda que fiz, e digo-vos, estou encantada com este perfume, eu ponho aqui assim, assim, gosto de pôr aqui assim, nesta zona, assim aqui em cima, gosto de pôr assim aqui, nesta zona, aqui assim do peito, aqui também assim mais abaixo um bocadinho, e também ponho, quando vou assim com saias, e isso também ponho assim mais para baixo na saia, sabem, para envolver, para um cheiro envolver, e ponho assim também atrás, assim aqui, uma pulverização assim para trás, para trás das costas, para o cheiro realmente estar todo à nossa volta. E digo-vos, pus há pouco tempo, portanto ainda não tenho uma ideia muito grande da fixação, vou agora usar durante o dia todo, não é verdade, e vamos ver como é que ele se comporta até ao fim do dia, porém, digo-vos que eu estou a senti-lo, desde que o pus, estou a senti-lo, portanto, vamos ver como é que ele se comporta, estou a adorar o cheiro, é assim um cheiro doce, tem coco, é maravilhoso, eu vou-vos fazer review agora, proximamente, mas é um perfume que para o verão, para quem gosta de perfumes doces, com aquele toquinho verão, praia, doce, vão adorar este perfume, portanto, 718 da Divine, similar então ao Lávia Bel Soleil Cristal, a Divine está com uns preços muito bons agora, e eu vou-vos deixar também um código de desconto, que eles deram aos meus seguidores, que ainda vos dá mais, acumula mais 5% aos descontos que eles têm, ok? Portanto, este estou assim a adorar, aqui primeiras impressões, estou mesmo assim a adorar. E para terminar, deixe-me só aqui tirar a mala que vou pôr, vou pôr esta, tem dourados também, portanto, fica bem aqui com o vestido, e também é clara, também para não ser escuro tudo, como o vestido é assim, azul escuro, não é verdade? Como é clara para cortar um bocadinho, não é verdade? Aqui o escuro do vestido, agora aqui já está sol, amanheceu tudo nublado, mas já está sol, portanto, eu acho que vai estar bom durante o dia, mas também não é para ir passear propriamente, é só para ir trabalhar, mas o dia bonito alegra logo, não é verdade? Espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, encontramos então amanhã com mais um vídeo, subscrevam o canal, não se esqueçam, vai haver sorteio proximamente no canal, sigam-me também no Instagram, ok? Beijinhos grandes, se encontra-nos amanhã!